A galera pediu jogos offline para Android, então esse daqui é o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para dar aquela força Se inscrever aqui no canal também, clica no botão inscreva-se que assim você sempre vai receber os vídeos novos do canal Então é isso daí, vamos lá para os jogos de hoje Para você que é fã de jogos de RPG, temos aqui um dos melhores já lançados para Android Esse é um jogo novo chamado Pascal's Wager, ele vai estar aqui na descrição para vocês baixarem Lembrando que esse é um jogo pago, dá só uma olhada na qualidade gráfica do jogo Mano, é um jogo totalmente diferenciado de RPG mundo aberto que você pode jogar à vontade Deixa eu defender aqui desse inimigo Boa, meu hit pegou primeiro chefão, pegou primeiro Olha o arqueiro lá, olha Arqueiro ruchando Nossa mano, estava com a vida no finalzinho galera Mas enfim, o jogo está aí na descrição para vocês baixarem Eu recomendo muito esse jogo aqui, vamos para o quarto lugar da lista de hoje E quarto lugar tem um jogo muito diferente A gente controla aqui um garotinho e a gente tem que entrar na casa Desses dois senhores para poder trollar eles Como se fosse trollar Eu preciso furar, como vocês podem ver aqui embaixo, tem uma mensagenzinha Que é a nossa missão, eu preciso entrar na casa deles e furar uma peça de óleo Para que o óleo possa vazar Galera, eu vou entrar na casa deles aqui Olha o tamanho da casa mano, maior mansão Eu tenho ali pessoal um minuto para poder resolver tudo isso Será que eu consigo? No canto esquerdo superior vocês podem ver que a gente tem imagem deles ali Para a gente saber exatamente a localização onde eles estão Porque a gente não pode ser pego cara, simplesmente assim Vamos dar uma olhada mano, eu acho que a garagem é por aqui galera Tem muitos itens que a gente pode pegar conforme a gente for passando aqui entre as salas né Como vocês podem ver tem aqui ó, uma chave Posso vir aqui também, aqui tem um martelo né, pode ser útil para a gente também Ó, eu vou ficar de olho aqui cara, ele vai abrir uma porta Boa, não foi essa porta aqui Menos mal galera, menos mal Ó, ele está lá em cima, está lá em cima hein Acho que dá tempo hein Deixa eu dar uma olhada aqui mano, a garagem está aqui ó Tem que fechar a porta, agora tem que fechar a porta Dá uma olhada aqui na garagem, ele está sentado ali ó Tem uma estrela aqui no CPXF também Talvez eu precise de uma tesoura, alguma coisa do tipo Já era, fui pego, fui pego, fui pego Sai, sai, sai Já era, não dá mano, não dá Me pegaram novamente pessoal Mas enfim, esse decol jogo vamos agora então para o terceiro lugar desse vídeo Já em terceiro lugar temos o jogo chamado Epicureft Para quem não sabe, é uma sobrevivência no mar Onde a gente tem uma tábua de madeira Que através dessa tábua a gente vai criando, criando nossa casa na água mano Por quê? Se eu descer aqui mano, dá só uma olhada O que que acontece se eu descer ó Estou nadando aqui de boa Olha quem vem Tubarão vem aqui, fica em cima dessa tábua aqui Para poder sobreviver Talvez a gente consiga chegar até uma ilha ou outra Mas a gente nunca consegue chegar até o solo Então a gente tem que criar nossa mansão através dessa madeira Então acabei de craftar Agora posso vir aqui no meu inventário Como vocês podem ver, temos uma vara de pescar Posso vir aqui no cantinho e usar a vara de pescar galera Vamos ver se a gente consegue achar algum peixe Eu não pesquei nenhuma vez cara Primeira vez que eu craftei aqui essa vara Consegui pegar o nosso primeiro ó Puxei Primeiro peixe aqui Tá no inventário já Deixa eu dar uma olhada aqui o peixe ó A gente pode usar para poder comer E a nossa barrinha ali como vocês podem ver de comida Tá totalmente cheia A gente tem que também criar um filtro Para poder pegar a água da chuva Para poder sobreviver sem morrer de sede mano Tem muita coisa da hora aqui Que você pode estar dando uma olhada Posso vir aqui ó Para poder coletar Posso pegar essas peças de madeira Uma corda que eu tenho galera Todos os itens Direto vai passando um item aqui Para a gente poder coletar É da hora mano Porque você tem que sobreviver o tempo inteiro mano Tem que ficar de olho aí nesse tubarão Porque ele também quebra essas partes de madeira Então ele causa dano a você Então você sempre tem que estar ali mano Reforçando aí o seu território Então é isso aí que eu jogo Vamos agora para o segundo lugar dessa lista Para a galera que gosta mais de jogos De estratégia Temos aqui o Hero Strike A gente vai começar a batalhar Tem uma versão online Como a gente pode ver aqui no canto Que a gente pode baixar também É tipo uma extensão Mas eu vou botar aqui O modo offline mesmo Que é o modo que a galera mais está querendo jogar Dá uma olhadinha aí Na nossa equipe Vamos que vamos Esse mapa aqui é um mapa bem diferente Um mapa parecido de gelo né Parece com gelo Esse jogo é 3 contra 3 galera Essa é a nossa batalha A gente pode melhorar aqui nosso personagem Fazer algumas melhorias nele mesmo Conforme a gente for passando das fases Quanto mais adversários a gente eliminar Melhor para a nossa apontação final da equipe Ou seja Quem conseguir mais mortes aqui Ganha a partida Então toda a equipe tem que colaborar Para que a gente consiga ganhar Esse jogo Parece que está bem encerrado Essa partida aqui hein galera Esse é o choro do jogo Eu não vou continuar jogando aqui Cara Senão eu vou terminar a partida Falta 30 segundos ainda Para acabar Eu recomendo muito Para quem gosta de jogos de estratégia É bom para caramba Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos o game Chamado Trojan War Esse jogo Ainda mais por ele ser offline Ele é bom para caramba Um jogo onde tem um cenário de guerra Muito top Vou mostrar para vocês aqui Basicamente como é que é as fases Normalmente A nossa base fica no canto esquerdo E tem a base do inimigo no canto direito Porém aqui Nessa fase Não é base A gente não tem que derrotar nenhuma base Só defender Então o nosso objetivo aqui nessa fase É só defesa Tem aqui 3 soldados Como vocês podem ver Eles vão atacar aí o nosso campo O que a gente tem que fazer Tem que defender da melhor forma possível Então a gente vai escutar o momento Que eles vão estar vindo atacar Galera Eles estão vindo atacar A gente tem que colocar o máximo de soldado Que a gente puder em campo Para poder defender Coletei todo mundo Justamente para quê? Para a gente usar os arqueiros aqui Para poder matar eles Os arqueiros causam mais dano Pelo fato deles serem fracos Na batalha Eles causam mais dano Com as flechas Então vamos voltar aqui A base Todo mundo Todo mundo na base E vou botar aqui também Uns soldados Para a gente poder atacar Eu acho que seria melhor Deixar só os arqueiros Mas vou botar uns soldados aqui Só para vocês verem Como é que funciona Agora eles estão vindo atacar Galera Vamos partir para dentro No ataque Vamos embora Vamos ver o que vai dar Tenho aqui Quatro soldados Acredito que vai ser Meio ruim Vamos dar uma olhada Os soldados lutaram bem Lutaram bem Perder a gente não vai não Dá uma olhada Ganhamos Ganhamos mais uma batalha Só que está vindo mais Esqueci que essa onda Não para Vem direto Enfim galera Esse aqui foi o último jogo Se você gostou Deixe seu like Para dar essa força Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo Compartilhe também Esse vídeo que é muito importante Para seus amigos E até a próxima galera Fui